Olá, estamos de volta para o segundo bloco do programa Simples Assim. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro bloco. É uma doença contagiosa, é causada por um vírus e machuca muito as crianças. Ela perde a vontade de comer, não dorme direito e não toma água, podendo causar a desidratação. Estamos falando da síndrome mão, pé e boca. Acompanhe nossa matéria com a pediatra, doutora Camila Gonçalves. Atenção mães para o recado. Se seu filho apresentar febre alta e bolinhas pelo corpo, procure ajuda médica. Saiba que pode ser a doença mão, pé e boca. Parece estranho, não é? Mas sim, existe uma enfermidade com esse nome. A síndrome mão, pé e boca acometem principalmente crianças abaixo de 10 anos. Estamos vivendo um caso mesmo agora, recentemente, né? De um surto, né? Desta síndrome. A gente ainda não chegou a sorologias para confirmar o diagnóstico, mas tudo indica que sim, pela clínica e o diagnóstico, na maioria das vezes, é clínico, né? A sorologia a gente colheu para ter realmente uma certeza, né? Do que que é, porque a gente está pegando casos um pouco diferente da literatura. O que é literatura? Você pega um livro e mostra para a gente o que que é a síndrome. E os nossos casos estão vindo um pouco diferentes, por isso surgiu a dúvida, achamos melhor fazer a sorologia, né? E essa síndrome é uma síndrome viral, ela é causada por um vírus que se chama Coxsack, tem o A e tem o B. E é uma síndrome, na maioria das vezes, benigna, tá? Não precisa ter pânico, tá? Dificilmente, raramente ela se complica, tá? Acho que depois iremos até falar das complicações, né? Mas seria um alerta mesmo para as mães, caso surja bolinhas, porque ela vem em forma de bolinhas na pele, Os sinais de piora da síndrome mão, pé e boca surgem quando o tratamento não é realizado corretamente. Os sintomas são o que a gente está pegando, tá? Mais comum. Vim uma febre, tá? A criança começa a ter uma febre e logo depois de um, dois dias de febre surge, a gente fala um exantema no corpo. Exantema, no caso dessa doença, seriam bolinhas mesmo, né? Da forma popular de se dizer, com água dentro, tá? Lembrando uma catapora, mas não é uma catapora, tá? Como isso ela seria confundida com um resfriado na criança? Apenas uma febre. Talvez o mais comum até seria o médico ou a mãe achar que seria uma dor de garganta, uma amidalite, porque ela também causa, como ela é mão, pé e boca, ela causa lesões, feridinhas na boca. Então, logo a criança com a febre já fala que não quer comer, já não aceita tanto a comida e nisso talvez a mãe já ache que seja uma amidalite, né? Então, aí que está a importância de procurar um médico para não automedicar em casa, porque seria, a da amidalite seria um tratamento com antibiótico, ou que seria totalmente o contrário para esta síndrome. A transmissão ocorre de pessoa infectada para pessoa saudável, através do contato direto com saliva, fezes ou gotículas respiratórias, ou até mesmo por meio de objetos contaminados. É uma doença, pode todo mundo pegar, tá? Então é importante a gente dizer, não é adulto, pega, tá? Ela é altamente contagiosa, tá? Só que, com o passar dos anos, a nossa imunidade vai amadurecendo, então fica mais difícil esse vírus vencer a barreira imunológica do adulto. Mas pode, pode pegar, tá? Mais comum é criança que ainda tem um sistema imunológico imaturo, né? E os fatores de risco é os locais onde as crianças ficam. Cresce, escolinhas, festas de aniversário, supermercados, lojas de brinquedo, onde tem uma comemoração de criança, onde se usa muito a mão, né? Criança coloca a chupetinha na boca, coloca um brinquedinho na boca e ali passa para várias outras crianças, né? A transmissão é do contato direto, então assim, a saliva, principalmente, né? Fecal, oral, então coloca a mãozinha onde tem as lesõezinhas e vai para a boca e vai para os outros. E criança é tudo mão, tudo é manipulado, né? Mão e boca. Isso, é bem, então por isso a síndrome, mão, pé e boca, porque é aí que se passa toda a disseminação da doença, né? O vírus pode estar presentes nas fezes do paciente por um mês, mesmo após a melhora dos sintomas. Não se deve romper as bolhas, pois ao estourá-las, espalha ainda mais o vírus. A primeira precaução das mães agora, neste momento, é se surgir uma lesão, né? Primeiro momento, evitar de levar essa criança em qualquer outro lugar, levar já no médico para ver se realmente é para a gente não disseminar ainda mais esses casos, né? É importante dizer que pegou uma vez, pega duas, pega três, pega quatro, pega quantas vezes tiver contato com o vírus. Não é uma doença que causa a imunidade para sempre, tá? Então é uma criança que pega, um adulto que pega, qualquer hora que tiver contato com a criança. A princípio, semelhante com a gripe, mas quais são os reais sintomas da doença? Então, geralmente, como eu disse, a febre, né? Começa, mas pode ter casos que não tenham febre, tá? Vai ser alta? Pode ser alta, tá? Agora os casos mais comuns estão sendo alta, mas pode ser uma febre baixa e pode não ter também, tá? Vai depender muito do quadro imunológico da criança, o estado dela, né? E aí vai ter a febre e vai surgir as lesõezinhas, tá? As lesõezinhas no corpo vão aparecer em forma de bexiguinhas, bolhas de água, pode ter coceira, pode não ter, pode ter ardência, pode não ter. E aonde ela vai começar? Geralmente ela começa no tronquinho, na parte de cima e depois ela vai se espalhando, tá? Palma das mãos, planta dos pés e boca. Ela fica aqui, ela fica visível e lá dentro também, tá? Dependendo do grau, estoura nas naridas também. Mas os casos que nós estamos pegando, está estourando muito em região de fralda, que geralmente é criança pequena, tá? Então, nas fraldas a gente está vendo bastante lesões e lesões um pouco mais importantes. Não sabemos se por causa que a fralda abafa, né? Às vezes as bolhas ficam tamanhos um pouco maiores, né? Mas o principal é isso daí. Na boquinha vai ter lesões tipo aftas, pode acometer bastante, pode ter só poucas. Vai depender mesmo da genética da criança. E não são todas as crianças que acometem palma e planta dos pés. Por isso que ficamos até um pouco... Em dúvida. Isso, em dúvida. Por isso que eu falei, fugiu da literatura. Porque muitas crianças têm as lesões, mas não pegam a palma da mão e planta dos pés. E às vezes não tem nada dentro da boquinha, né? Então fugiu bem, então a gente ficou um pouquinho em dúvida. Mas depois de uma triagem que a gente fez, que a gente atendeu em média de 20 crianças, a gente conseguiu levantar a principal hipótese do Poxac mesmo. Segundo a orientação da pediatra, o tratamento da síndrome pode ser feita com a ingestão de remédios para a febre. O vírus não se trata como antibiótico, tá? O que você tem que fazer? Primeira coisa, afastar essa criança de escolinha, de creche, né? Não levar em nenhum lugar onde tiver aglomeração de pessoas, tá? O lugar dessa criança é em casa, certo? Segundo, ferver tudo que essa criança tenha contato. Lençol, toalha, roupa, né? Então se for para o sofá colocar um lençolzinho para essa criança sentar no sofazinho com lençol para depois você poder lavar, ferver essa roupa, tá? É o que eu disse, ela é altamente contagiosa. Então tudo onde a criança relar vai ficar os virinhos ali. Garfo, colher, talher, copo, prato, brinquedos, chupetas, brincos, chiquinhas de cabelo, bonezinho, tudo fica infectado. Aonde tiver a lesãozinha e a mãozinha for, vai infectar. Então assim, higiene é o extremo, tá? E o sintomático seria o quê? Hidratação, né? Então manter a criança bem hidratada, ficar de olho se ela está ingerindo bastante líquido. Água, suco sempre natural, nunca suco artificial, quando a gente quer falar de hidratação, né? Chazinho, se a mãe tem costume de dar. Aguinha de coco, né? Tentar uma alimentação mais pastosa, com menos pedaços, mais fria e sem cítricos. Então evitar as frutas cítricas, vinagre, limão na comida, tá? E nada quente, sempre mais morninho. Como a criança tem lesão na boca, nós não queremos atrapalhar a alimentação dela, porque ela tem fome. Talvez ela vai tentar comer e não vai conseguir, porque na hora que doer, a criança trava. Ela não insiste em comer. Aquilo doeu, não foi prazeroso, então ela já para. Mas mamães, fiquem ligadas. Se notarem algum tipo de sinal de gravidade durante o curso da doença, como dificuldades respiratórias e dores de cabeça persistentes, não hesite em levar seu filho ao médico. As complicações são raras, mas podem acontecer. O principal de todas é desidratação, porque a criança vai estar com, se tiver com lesõezinhas na boca, não vai conseguir ingerir líquidos e nem comer. Então, a principal é a desidratação, que tem que ficar de olho, porque a criança desidrata muito rápido. E depois tem complicações mais graves, meningites, pericardites, miocardites. Pode atacar o pulmão também, mas assim, coisas mais raras. Dificilmente a gente vê essas complicações. Talvez em crianças portadoras de HIV, portadoras de, fazendo tratamento de quimioterapia pra câncer, né? Então, se acometem essas crianças, aí o alerta é maior pra chance de complicações. É isso aí, pessoal. O programa Simples Assim terminou. E você que nos acompanha já sabe, ele também é feito por vocês. Mande sugestões na nossa web e-mail, tvcâmara, arroba camaratupa.sp.gov.br Acompanhe também a nossa fanpage lá no Facebook. O endereço é facebook.com.tvcâmara.simplesassim E o programa da próxima semana já começou a ser preparado por nossa equipe. E te espera com muitas novidades. Até a semana que vem com muitas novidades e tchauzinho! E até a semana que vem com muitas novidades. E aí E aí Will we always feel the fire in our beating hearts? I sure hope so, even if we have been miles apart Feels like half my body moves somewhere distant beyond the stars